Música Bom, conforme eu te prometi, eu estou aqui agora para falar sobre localização. Nós estamos a 5 minutos da Praça da Igreja Rosa Mística, que é uma praça que agrega diversos serviços da nossa cidade, como fóruns, cartórios, colégios e etc. Se você já tem família, imagina a facilidade de levar o seu filho para o colégio. Nós estamos muito próximos do Colégio Dom Bosco e do Colégio Olavo Bilac, que são referências em ensino na nossa cidade. Outro detalhe, nós estamos a uma quadra da Avenida Tocantins, que é uma avenida que liga diversas regiões da cidade. Inclusive dá acesso ao Parque Hernandes José Machado, onde você pode fazer sua corrida, fazer sua caminhada e levar a sua família, de repente, nos fins de semana para passear e curtir aquele espaço verde. Sem contar que o espaço do apartamento é excelente. Se você quer saber mais sobre o residencial, quer ver mais fotografias, quer ter a oportunidade de conhecer mais a fundo esse apartamento residencial, é só clicar no botão que está logo abaixo, que a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho